Fala galera! Tudo bem com vocês? E hoje a gente vai fazer um desafio diferente que é qual o alimento ou bebida sabotada vai funcionar da seguinte forma a gente tem aqui 4 rodadas temos rodadas aqui de danone, abute, todinho e bolacha e um deles vai ser sabotado e a gente tem que tentar descobrir qual é o sabotador e hoje como convidados especiais nós temos aqui o Iado e a Maria com a gente digam oi não e aí a gente pode começar revisando também a ordem de quem comenta enquanto o outro vai estar todo mundo vai ficar olhando e é isso aí vamos lá e a primeira rodada vai ser o danone vamos ver se o Iago está sabotado vamos lá, vamos ver o olhar Iago e aí como é que está? e aí Iago está meio vermelho está meio vermelho tem calor agora agora vem o Fernando vamos ver vamos ver e aí 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 para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato e aí 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 Eu tenho que ir com vocês antes, eu tenho que ir com o Bruno na hora. Eu tenho que ir com vocês antes, eu tenho que ir com o Bruno na hora. Ó, tem que sair de vocês, eu é o Bruno na hora, eu tenho certeza. É, o Bruno fez hoje. Então vamos começar pela votação. Ah, Iago, quem você acha que é? Eu acho que é o Iago. Eu acho que é o Iago. Ah, eu tô tirando na minha boca, velho. Levanta o dedinho aí pra gente entender o ponto. Quem você acha que é, Fer? Eu achei que é o Iago. Tá aqui, ó, batalha aqui atrás. Vai botar em mim? Olhando os meus olhos, eu vou... Eu acho que é o Iago. Nossa, Iago. E aí, Fer? A gente vai decidir em cima, ele, um deles. Nós vamos decidir. O Fernando, o Fer não tem que contar pra falar comigo. O Fernando? O Fernando? O Fernando tá olhando pra ele, eu tô escutando o Fer, ele tá mesmo assim, eu vou falar, não vou olhar bem. Será que é o Fer mesmo? Tem certeza que ele viu, não é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Mas se ele fosse Iago, ele jogou no play, porque ele escondeu muito. Eu falei, ele tava vendo botar no jogo. Então, ó, sinta muito mais de bom em você, amiguinho. Eu sou isso. Você vai ir? E aí, quem que era o sabotador? Eu não era. Era eu? Não. Segunda rodada, então. A gente vai agora na bolacha óleo, que também foi capotada. Pessoal, já tô com a bolacha óleo aqui. Quem vai começar a pegando agora? Tudo no carinho. Vamos lá, então. Ai, senhor. Que medo do sabotador. Você pode voltar? E aí, como é que tá? Tá ótimo. Tá bom? Hummm. Hummm. Mas ela faz... Cada vez que as codadas, ela faz um hum hum. Tipo... Um sorrisinho assim, ó. É. As codadas, ela faz, é tipo, hum. Posso ir? É verdade. Gente, eu não sei quem é, mas tá cheirando. Tá cheirando de água. Tá cheirando de água mesmo. Não. Pode ser. Eu vou ficar brincando de coragem. Eu tô até com medo. Hummm. Eu gosto dessa, ó. Não, não. Não, não. Eu tô muito forte. Ei, e aí? Você falou que eu tô bom? Não, não. Seu? Viado. Tá cheirando, né? Falou feio. E aí? Quase. Tu certo? Vamos atrás. Vai. Viado. Eu vou no viado também. Oxi! Eu vou no viado. Você, Fer. Agora Maria. A Maria? Eu vou no Maria também. Eita! Tem só entre o Iago e a Maria. E agora? E agora, gente, pela... Eu estou caindo na porta. E agora? Que difícil! Aquele gostinho de tempero que dava no arte. O que é isso, cara? Continua com a Maria. Pronto. Eu gosto do Iago. Não, gente. Não, gente. Não, eu tô caindo, pessoal. Eu não quero botar nela de poliagem. Então eu vou na sua e eu vou nela. Posso confiar? Pode. Então tá bom. Vamos todos na Maria. E aí, Maria? Você era essa bondadora? Ah! Como isso? Você tem muito calma de perna. Pronto. Não sei. Gente, que casal falseano. Eles mentem muito bem, gente. Então, pessoal. Essa é a terceira rodada. E é a Yakuti. Vamos lá. Vamos agora ver como vai ser o Yakuti. Ai, gente, eu tenho medo de escolher. Não, mano do céu. Não dá. Pega qualquer um. Não, não sei. Só que tá bem... Só que tá bem cheio. Tá bem cheio. Poxa, isso aqui é muito mais. Hum. Não dá top. Tá bom. Top! Quer mais o goleiro? Não, gente. Toma a dele. 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 Olha ali. Ele não morreu, sabia? Ele não piscou. Ele não piscou. Ele não piscou. Bandinha. Ele fez assim, ó. E aí, seu? O seu tá bom? O meu tá bom. Vamos ver. Ele tá com medo. Ele tá com medo. Nossa, pode ser o meu que não. O que é essa não. A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? O que é isso? Vamos ver. Eita. Que cara, tipo, um pôr perfeito. E aí, Iago? O que é o gostoso? Tá empilhando na boca. O que é o gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso? O que é o gostoso? O que é o gostoso? O que é o gostoso? Quem é o gostoso? Quer dizer que eu sou? Você vai tirar o meu gostoso. Quer dizer que eu sou. Olha o gostoso. Olha o que é isso. Ó o caralho. Amr? Quem você vota, Iago? Amor, não dá um gostoso. Não foi do seu jeito. Então, Maria com um. Você é Maria. Pega um de botão nela. 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 Ele com três. Tá tremendo. Maria, você era essa montadora? Era eu. Ai, eu tava muito ruim. Eu percebi que isso não encheira na hora que eu falei. Porque eu falei que você vai perceber. Eu percebi que eu vou ter que voltar bem pra perto. Eu pensei na Maria, que deu alguma coisa. Dora, eu falei que você não enchei uma hora. A cavaleira fez muita cara de que ainda era muito ruim. Viu, tia? Parece que foi muito importante. É isso, é uma lata de fermento. Pessoal, então vamos para a quarta rodada. E agora é o caudinho sabotado. E até na terceira rodada, eu tava sabotado com molho de alho. Então era fute com molho de alho bem forte. Tava meio doido, né? Essa aqui agora, pessoal, tá sabotado com molho de pimenta. Olha, eu ia o mesmo. Ai, a gente não tem essa pimenta. Pode, podemos pegar? Pode pegar. Nossa, você pegou correndo. Não, só dá medo, né? Gente, dá muito medo. E pior que tá muito joando, né? Só pega. Só pega, não tem que ir olhando. Só vai. Vamos ver. Vamos ver todo mundo, ó. Ó, até o seu café. Ai, teu olhinho lindo. Tá tudo bem? Não pode ir. Não pode ir. É legal. Tampinha o potinho. Deixa um pouco em água, querido. Vamos ver. Vamos ver. Ah, parece que é bom um pouquinho. Quer ver? Nossa, ele bate em pimenta. Ah, é. Não faltou muito. Tá de boa? Vamos ver o Yago. Não, o Yago sabe que ele gosta de pimenta. Nossa, gente. Mas tá ruim. Ele nem ordeu hoje. Pessoal, o Yago gosta de pimenta. Gente, o Yago falou que ele vai saber se forçar muito bem. Se ele quer se forçar com ele. Pimenta. Se ele força muito, os olhos não ficam tão assim. Que cheiro. Que cheiro. Hum. O meu tá topo. O meu tá nervoso. O meu tá nervoso. É essa que garra aqui de branco. É do que ele tá querendo. 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 O meu é gostoso. Agora tá gostoso. Não sou eu. Tá gostoso. Olha a bochecha do Fernando. Deixa eu ver. Olha a bochecha do Fernando inteiro. Olha a bochecha do Fernando inteiro. Ó, vocês vão voltar errado. Tá bom. Vai, mano. A gente tá com medo. O que é isso? Tá de boa? Ah, ela não é ama. Porque ela e eu também. Eu não gosto de comer. Não gosto de comer. Ah, meu Deus. Não, não, não. Acabou de que eu mamou com o meu. Acabou de que eu mamou com o meu. Acabou de que eu mamou com o meu. Eu não gosto. Eu não gosto de comer. Ó. Quem começa a votação? Começa. Vota a Maria. Eu sou eu? É. 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 Vocês acham que eu sou um gostor. Eu não sou. Você não é? Não. Então quem quer o seu gostador? Não. Eu botei nele. Nossa, ele é muito bom, Minda. Eu botei nele. Tô com medo, tô com medo. Não, eu tô bem louca, eu sou bem louca. Só o Iago, tá forte? Não. Não, tá forte? Não. Pra você, né, prazer. Pra você, né, prazer. O Iago misturou um piago muito bom nesse jogo. Tem que ser muito cuidado com ele. Gente, ele mentiu demais, né? Tio, mas por isso que eu fui dele? Vocês não fizeram ele na minha porque ele mentiu muito bem. Não, o Bregão faz aí. Ele vai saber se faz rápido. Ele gosta? Também é ali pela isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês comentarem bastante, a gente traz mais vídeos como esse. Curta, comenta, compartilha. E ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Toda terça-feira, duas horas da tarde, tem vídeo novo no canal. Falou, galera!